E fala aí pessoal, beleza? Aqui que está falando Arthur Ferraz do canal Arthur do Torgami. E hoje pessoal, eu estarei trazendo para vocês dicas para a sétima rodada do Cartola FC 2017. Esse vídeo aqui, como tinha prometido, é do nosso time bom e barato. Beleza? Para quem acompanhou o vídeo passado, a gente montou um time com preço. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. O nosso time ficou bem barato e fizemos 82,35 pontos e o nosso patrimônio subiu para 137,63. Só vou procurar aqui o nosso time para vocês verem que realmente ficou um time muito barato. Cadê, cadê? Caraca, o time aqui aumentou por causa das cartoletas, mas vamos lá montar o nosso time novamente aqui, o nosso time do bom e barato aqui para vocês verem. Beleza? Vamos lá, temos 137 cartoletas, 63 e goleiro. Vamos procurar um goleiro aqui por valorização, que é o que importa. Analisando os confrontos aqui, eu não vou analisar, pois já fiz isso no vídeo que eu fiz hoje cedo. E deixa eu dar uma olhada aqui nas opções que temos para goleiro. É, tem o Marcelo Grush aí. Tem o... deixa eu ver, deixa eu ver. Como goleiro eu estarei colocando o Marcelo Grush, pessoal. O goleiro do Grêmio. O Grêmio que joga aí contra o Fluminense fora de casa. Eu acho que pela fase que o Grêmio está vivendo aí, eu acho que o Grêmio leva melhor nesse confronto. Vamos agora para a nossa zaga do time bom e barato, beleza? A nossa zaga, vamos ver aqui quem a gente vai colocar. O Santos aí pega o Palmeiras na Vila Belmiro. O Palmeiras está uma ótima, péssima fase nesse campeonato brasileiro. O Botafogo que pega aí o Vitória fora de casa. O Vitória que ganhou do Atlético Mineiro. Não acho, não sei se o Botafogo vai ganhar esse jogo ou não, mas... Eu vou colocar... Deixa eu ver, o Lucas Veríssimo está valendo cinco cartoletas. O João... não, não. O Pedro Geromel aqui com cartoletas. Eu vou colocar o Pedro Geromel, pessoal. O Pedro Geromel pode jogar aqui, beleza? Vou colocar quase o time do Grêmio todo. Mas vamos lá, o nosso segundo zagueiro aqui. Vou colocar o Lucas Veríssimo, que o Santos eu acho que leva melhor nesse confronto aí desse clássico. Pois vai jogar em casa, beleza? Os nossos laterais. Vamos ver aqui quem serão os nossos laterais aqui. Quem que eu vou colocar na nossa lateral? Vamos lá, vamos lá. Tem aqui o Júnior Tava Lhares. Jogador do São Paulo que pega o esporte fora de casa. Mas está muito caro aí. Vamos por preço aqui para saber aqui com qual jogador a gente pode arriscar, beleza? O Bahia pega o Curitiba fora de casa. O Bahia aqui estava na temporada boa. Ganhou a Copa do Nordeste. Eu vou confiar aqui no lateral Eduardo. O Eduardo aí que teve uma rodada que ele pontuou bem. Ele está valorizado. Só teve essa aqui que ele jogou ruim. Que teve uma desvalorização de 1.50. Mas vou arriscar no Eduardo aí. E também a Chapecoense pega o Vasco. Joga em casa. Só que eu acho que... A Chapecoense joga. A Chapecoense que tem ótimo resultado em casa. Vou colocar o Guilherme Arana. O Guilherme Arana que joga lateral aí do Corinthians. O Corinthians que joga em casa. Tem uma ótima campanha nesse campeonato. É líder. Eu acho que o Guilherme Arana vai fazer uma pontuação boa aí. Beleza? Vamos agora para o nosso meio de campo. Vamos para o nosso meio de campo aqui. Deixa eu ver quem eu estarei colocando aqui no nosso time. O Flamengo pega a ponte preta. Eu não quero arriscar nesse jogo. Pois o Flamengo não tem boa fase nesse campeonato. Eu acho que não sairá bem aí nesse jogo contra a ponte preta. A ponte preta que vem jogando em ótimos jogos. Principalmente com o Luka. O atacante aí. Vamos ver aqui quem a gente coloca aqui nesse jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu quero focar mais em valorização e time barato pessoal. Beleza? Eu vou colocar pessoal. Rafael Carioca. Eu estava valendo apenas 7 cartoletas. E pega o Atlético Paranaense. Que não está vivendo uma fase boa. 10 roubadas de bola. Que é bom demais. Pontua bem com essas roubadas de bola que ele faz. E vem aí uma sequência boa. Exceto a primeira rodada das suas pontuações. Então eu vou colocar ele aí como o primeiro. Minha de campo. E vou colocar aqui também. Cadê ele? Zé Rafael. Vou colocar o Zé Rafael. Que... Poxa. O Zé Rafael está valendo 20 cartoletas. Acho que eu não vou colocar ele não. Porque senão o time não vai ficar tão barato assim. Não vou colocar ele porque está muito caro. Mas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Lucas Lima aí que fez dois jogos. Mas eu não sei se a certeza que vai jogar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pessoal... Não. O Diego também está muito caro. Puta que pariu. Está muito difícil. Muito mesmo. Deixa eu ver aqui como que está aqui o Maicon. O Maicon não pontuou negativamente nessas partidas aí do Corinthians. Teve ótimas pontuações. Nove roubadas de bola. Duas faltas cometidas. E um gol. Está valendo apenas sete cartoletas. Não está valorizado. Eu vou arriscar aí no nosso Maicon. O meio do Corinthians. E para o nosso terceiro meio de campo aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar. Vamos lá. Vamos lá. Não quero que esse vídeo fique muito extenso. Deixa eu ver aqui. Rafael Carioca. Nós já temos. Zé Rafael aí que está muito caro. Eu quero fazer em média de 120 cartoletas. Nosso time aí. Não quero deixar muito caro. Mas eu acho que eu vou colocar o Zé Rafael. Vou colocar ele aí. Creio eu que ele não vai decepcionar aí. Porque a última pontuação que ele teve foi 3.40. Então vai arriscar aí. Lembrando que a qualquer momento eu posso estar modificando aqui. O nosso time bom e barato. Beleza? Vamos agora para o nosso ataque. Nosso ataque de ferro aí. O Kaique que é opção contra o Palmeiras. O Kaique que vem. Tido ótimos resultados aí. Se eu não me engano. Parece que é a quarta partida dele. Ele estava desvalorizado. Só que aí acabou metendo dois gols. Fez 17 pontos na última rodada. E o Abla. Eu não vou colocar o Abla. Porque é aquele caso. O Abla só foi favorito mesmo. Por causa da Chapecoense. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem. Eu vou colocar aqui. Nosso time. Tem o Roger o atacante aqui do Botafogo. Só que eu acho. Fez uma pontuação boa. 9.80. Joga contra o Vitória fora de casa. Mas deixa eu ver aqui. Quem é que eu vou colocar nesse nosso time pessoal. Vou colocar aqui o Romero. Atacante do Corinthians. O Romero aí que tem que meter gol no Corinthians. No Cruzeiro aliás. Para continuar com essa ótima vantagem que eles estão tendo aí. Vou colocar também Bruno Henrique pessoal. Bruno Henrique no nosso time aqui. O atacante do Santos. E para fechar o nosso ataque aí. Vou nele. Leandro Namião. Leandro Namião. Vou colocar ele aqui para jogar no nosso time. Eu acho que o Flamengo vai reagir agora. Pois como já falei. Não vem de bons resultados. O Flamengo que até agora não venceu no Campeonato Brasileiro. Vai jogar aí em casa. Incrível que o Flamengo vai sair aí. Vai conseguir uma vitória aí. Em cima da Ponte Preta. Beleza? Não é certeza. Mas eu acho que se fazer uma pontuação boa. Tá bom demais. Beleza? Então eu acho que é isso mesmo pessoal. Esse foi o nosso time aí. Só falta apenas o técnico. Eu vou escolher aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver quem ele está colocando aqui de técnico. Com o canal. O Gerson Clem também não. Já arrisquei demais nesse Zé Ricardo. Não adiantou nada. Deixa eu ver em quem eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou colocar o Roger Machado pessoal. Vou colocar o Roger Machado aí como técnico. Pois aquilo que havia dito. O Roger Machado aí. Ele está desvalorizado. A última pontuação dele foi 3.34. O Galo pega o Atlético Paranaense. Que já falei. Não está em uma ótima fase. Eu vou arriscar o nosso Roger aí. O time ficou 124 cartoletas. Coisa que eu acho aí que dá para fazer um time bacana. E creio eu que muitos aí já tem essa média de cartoletas. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixe o like para fortalecer. E só para completar o vídeo aqui pessoal. Eu recebi a notificação que o Fred não vai poder jogar. Então não pode jogar né. Está aqui a setinha aqui. E vou trocar aqui como havia dito para vocês. No lugar do Fred. No lugar do Fred. Estarei colocando aí o Lucas Prato pessoal. Vou colocar o Lucas Prato aí. Que o São Paulo vai pegar o esporte aí fora de casa. Mas eu acho que vai sair um bom resultado aí. O nosso Lucas Prato. Tem também um jogo como opção. Eu estou até pensando aí que até na última aí da janela fechar. Eu posso estar colocando o jogo que sempre está marcando gols aí. Teve uma pontuação não muito boa no último jogo. Mas eu acho que eu vou estar pensando direitinho em quem estarei colocando nesse jogo. Beijo pessoal. Então é isso. Um forte abraço. Valeu. Fui.